não perder o conteúdo não sei se compartilhou, está vendo a minha tela o Francisco está conseguindo acho que não compartilhou, né agora está, agora saiu estou com a tela escrita aí, planejamento e orçamento na tela, isso apareceu aí? apareceu então vamos nós aí só uns recados aí as notas da avaliação A1 já estão lançadas está faltando eu lançar apenas, acho que é a do Romário você me perguntou, eu te respondi lá que você poderia me entregar todas as atividades que eu ainda lançaria a sua nota mas no mais, eu acho que está todo mundo lançado lá se tiver algum questionamento aí no final da aula pode me perguntar que a gente vai tentar esclarecer para a atividade A2 vai ser o preenchimento dos quadros da 12.721 com relação ao Sobradinhos, né que a gente fez o orçamento agora nós vamos fazer os quadros diários lá do Sobradinho tá e mais uma prova com conteúdo ministrado aí, tá hoje que nós hoje a nossa atividade vai ser fazer o quadro 2 e os demais quadros né 3 em diante vamos ver se a gente consegue fazer todos mas vamos focar no quadro 2 e se não der para a gente seguir com os demais quadros a gente continua na próxima aula tá vou mostrar para vocês aqui estou abrindo uma tela em Excel não sei se vocês já estão vendo aí estão conseguindo ver? sim sim tá então esse aqui é um é um vou passar passo a passo aqui para vocês é um trabalho já feito né de uma obra é real só para vocês terem uma noção né da complexidade do quadro nós estamos fazendo o passo a passo aí de preenchimento de um de um projetinho mais simples e é o trabalho de vocês também tá em cima de um projetinho mais simples mas é só para que vocês tenham é noção e depois eu vou entrar no quadro 2 naquele mesmo projeto que a gente fez na semana passada tá esse aqui é uma obra é lá no Noroeste onde a gente tem lá as mesmas questões né de definição lá na primeira página é ó são 36 páginas tá vendo? deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês verem mostrei na aula passada para vocês que tem um campo lá que a gente bota o total de folhas que a gente dá a entrada no cartório nesse caso aqui são 36 né então é importante área do terreno 1.500 metros quadrados quantidade de apartamento aqui são 120 apartamentos um padrão alto e um edifício de 12 pavimentos aí quando a gente a gente bota aqui esse número de pavimentos a gente conforme está definido lá na norma a gente encontra os subsolos e os andares para cima né aí no quadro 1 aqui para vocês verem o quadro 1 é onde foi o quadro que nós preenchemos na aula passada então é onde a gente considera o pavimento inteiro né as áreas do pavimento no quadro 2 a gente individualiza por apartamento por unidade autônoma no quadro 1 a gente é individualiza faz o pavimento né então aí ele é mais simples o quadro 1 do que o quadro 2 o quadro 2 não é que ele é complexo ele repete o tanto de número de vezes que tem unidade autônoma né então nesse caso aqui ó é reservatório inferior segundo subsolo primeiro subsolo pilotis pavimento tipo ó aqui pilotis e pavimento até do reservatório ao pilotis a gente observa que não tem área privativa anotada porque realmente não tem né elas não estão anotadas aqui né nesse caso específico aí depois a gente tem do pavimento primeiro pavimento ao sexto a gente tem as áreas privativas e parte área comum a gente vai fazer passo a passo no naquele exemplo mais simples então a folha 1 ela vai se tiver 10 pavimentos a gente vai anotar até 10 cobertura casa de máquinas e caixa d'água então a gente na verdade detalhe pavimento a pavimento a área daquela laje toda daquele pavimento que eu estou olhando né então é assim que a gente faz quando a gente chega no quadro 2 que é o que a gente vai fazer hoje aí a gente abre olha veja bem quantos aí já é mais complexo né complexo por conta de repetir todas as unidades então a gente vai lá primeiro pavimento todos os apartamentos que tem primeiro pavimento e aí a gente distribui as áreas a gente vai fazer isso daqui a pouco e aí da segunda da sequência segundo pavimento terceiro pavimento e vai até chegar lá no sexto pavimento né que está aqui o sexto pavimento o total a totalização de áreas aqui no total vai ser igual do quadro 1 porque o total de que eu tenho no sexto pavimento se eu somar tudo vai ser igual ao que eu coloquei lá no quadro 1 então esse quadro 2 já é mais complexo de fazer mas não é que ele é mais difícil é porque ele tem mais repetições né a gente faz mais linhas então se eu tiver 200 unidades autônomas eu vou ter 200 linhas aqui se eu tiver mil unidades autônomas vou ter mil linhas se eu tiver uma unidade autônoma eu vou fazer com uma linha só então a complexidade dele está na repetição o quadro 3 é que é o quadro do orçamento baseado na norma então o quadro 1 e o quadro 2 vai nos servir para a gente chegar nesses totais de áreas aqui né então é isso que a gente vai tentar fazer chegar no quadro 3 hoje ainda aqui mas se não der a gente faz na semana que vem né dependendo da interação de todo mundo aí não podemos ter pressa então nesse quadro 2 é que vai ter no quadro 3 é que eu vou chegar aqui no final e saber quanto custa a minha obra eu tenho uma linha aqui que é o custo total de construção nesse caso aqui ó 56 milhões é e o custo por metro quadrado de área equivalente nesse caso aqui deu 2.746 reais por metro quadrado então a gente parte sempre do cube né que é do custo unitário unitário base e das áreas que a gente calculou então essas informações de áreas a gente calcula e depois a gente entra com o cube aqui bem no início ele vai perguntar qual que é o cube que a gente está usando as áreas aqui ó na linha no item 3 custo unitário base então isso aqui a gente vai tirar vai entrar no site do Sinduscom ver o mês que eu estou trabalhando no caso aqui ó agosto de 2016 e vou ver quanto que eu custo vou colocar aqui né 1.550 2.360 e os cálculos e os cálculos são todos baseados em área não é um orçamento que eu vou lá levanto quantidade quantidade de tomada interruptor quantidade de louça quantidade de metais eu não faço isso não levanto quantidade de fundação quanto de forma não vou fazer esse levantamento é um levantamento estimado é uma estimativa também só baseado em áreas e essas áreas é que se houver uma demanda judicial são essas áreas que vão ser avaliadas e julgadas para indenização caso haja aí os demais quadros ó então esse aqui também é um quadro o quadro 3 ele é simples é uma folha só a gente preenche a gente vai fazer hoje ele aqui e os demais quadros é muito mais explicativo do que de cálculo então a gente tem o quadro 3 que é cada unidade autônoma que a gente preenche nós vamos fazer ele hoje aqui o quadro 4 é onde a gente coloca o resumo das áreas reais de cada apartamento e nesse quadro 4 eu vou tirar aqui minha fração ideal de cada apartamento ou seja quanto que ele representa no total nós vamos fazer esse quadro também o quadro 5 já é um quadro onde a gente descreve como se fosse um memorial é um memorial onde a gente descreve cada ambiente que a gente está fazendo então são detalhes técnicos da obra a gente começa lá administração alocação aterro sondagens fundações a gente vai descrever como que vai ser a obra foi o que vocês fizeram parcialmente também na entrega do memorial descritivo aí depois a gente tem que fazer um quadro que é definir quais são as extremidades quem é vizinho de quem então por exemplo apartamento 101 a 106 então a frente dele a gente vai colocar quais são as confrontações eu falei 101 a 106 101 a 601 que são todos da mesma para o mar então frente área comum fundos área externa vai ser para a fachada lateral direita aí é o vizinho do 102 do 602 lateral esquerda também para a fachada então é onde a gente define quem são os vizinhos pode ser uma área comum pode ser um apartamento e pode ser a fachada então a gente precisa de colocar essas extremidades extremidades no quadro 5 aliás 6 a gente detalha qual acabamento que a gente usa em todos os ambientes então instalações hidráulicas o que que eu vou usar para instalações hidráulicas eu tenho lá água fria aí água fria o que que compreende a água fria a entrada de água as colunas o recalque o barrilete os tubos as conexões e aí eu tenho que falar para o tubo o que que eu vou usar um tubo de PVC conexões conexões de PVC pode ser outro pode pode ser um tubo de ferro pode eu vou escrever aqui então eu vou descrever o que eu tenho no projeto então nós vamos fazer com paciência também nas próximas aulas o quadro 7 aí já são os acabamentos em si o que que eu vou entregar para os moradores então na sala aí eu tenho aqui piso parede e teto então esse formato dos quadros todos esses formatos não são criação minha não isso tudo é criação da norma a gente não pode alterar o formato então tem lá piso revestimento do piso parede qual que é o tipo de acabamento revestimento é porcelanato da sala qual que é o tipo de acabamento polido poderia ser diferente pode ser natural soleira de pedra granito revestimento em bolso paulista poderia ser o que gesso cola nas paredes acabamento massa PVA rodapé granito no caso aqui da sala poderia ser de porcelanato poderia ser de madeira poderia ser de EPS então a gente vai colocando o que que é cada acabamento da nossa unidade então esses quadros todos é tem uma certa complexidade mas ele nada mais é que é como se fosse uma construção virtual você vai escrever em redação no papel tudo que você tem no seu empreendimento né tudo isso por que lembrando a gente porque eu preciso de vender minhas unidades antes delas estarem prontas então eu tenho que escrever em algum lugar no caso vai ser o cartório no registro de incorporação eu vou escrever o que que eu vou entregar então se eu não fizer isso posso não fazer posso mas também não posso vender esses apartamentos ou essas lojas se eu não tiver um memorial de incorporação não posso vender é ilegalidade vender uma coisa que não existe então por isso que a gente faz isso no cartório registra pra ficar bem claro aquilo que a gente vai estar entregando e por isso a grande responsabilidade que a gente tem em assumir fazer esses quadros por isso que a gente está detalhando e buscando interagir bastante com vocês pra que vocês não tenham dúvida tá então vamos lá nós vamos agora no nosso exercício tá vou abrir agora o nosso exercício só pra resgatar tá bem tá no os pdfs só lembrando lá a gente está fazendo as contas em cima e vocês têm esses memoriais aí em cima desses projetos aqui então só lembrando vou pegar o tipo aqui pra gente lembrar pegar o tipo sem cota aqui ver se eu consigo achar esse é o projeto que nós estamos levantando lembrando aí que eles são quatro pavimentos são quatro pavimentos e cada pavimento tem quatro apartamentos apartamento um dois três quatro e um hall social e as escadarias não tem elevador no nosso empreendimento que a gente está fazendo então é em cima desses que nós estamos fazendo aqui vamos pegar lá o quadro que a gente está levantando então o quadro dois quadro um foi o que nós fizemos na aula passada que é o objeto aí da entrega também pra o A2 pra vocês né então esse quadro dois esses quadros todos terão que ser entregues então o quadro um fizemos na aula passada e aí a gente já preparou a planilha pra vocês pra preencher somente onde está em azul mas na verdade quando a gente não tem as fórmulas aí já está preparado com fórmulas pra vocês a gente tem que preencher coluna a coluna né então lá no quadro dois vamos lá no quadro dois então quadro dois a gente tem da coluna 19 até a coluna 38 nós vamos fazer todas essas colunas aqui hoje aí lembrando resgatando a coluna 19 é onde eu descrevo a unidade que eu estou detalhando né então quais são as unidades no caso aqui eu tenho a vaga desse nosso empreendimento eu tenho 16 vagas aí lembrando aí também que nesse caso da vaga aqui que a gente colocou que era subsolo a gente inventou que tinha esse subsolo né não foi uma não tem no projeto mas só pra ser didático a gente falou que tinha um subsolo e nesse subsolo tinha lá acho que se eu não me engano 1500 metros quadrados e tinham 16 vagas o resto era circulação foi isso que nós falamos lá mas se for lá no projeto vocês não vão encontrar essas vagas lá no projeto vai encontrar dois apartamentos pra cima então apartamento 1 ao apartamento 4 tá no no TR o primeiro pavimento no nível de acesso né apartamento 101 ao apartamento 104 eles são todos iguais então nós estamos colocando numa linha só né a gente se fossem diferentes eu ia colocar um em cada linha 101, 102, 103, 104 mas como eles são iguais eu vou colocar eles todos numa linha só e na última coluna eu vou colocar quantos que estão repetindo olha lá no caso repete 4 então 101 é o primeiro pavimento 201 ao 204 é o segundo pavimento 301 ao 304 é o terceiro pavimento aí resgatando também com vocês é área de divisão não proporcional vocês lembram o que é essa área de divisão não proporcional alguém pode falar alguém tá aí se habilita não me recordo a garagem por exemplo a área de divisão não proporcional são todas aquelas áreas onde eu não rateio igualmente para todo mundo não é proporcional então o meu apartamento ele é meu não é proporcional a mais ninguém a minha vaga de garagem também é uma área de divisão não proporcional tá entendeu Clóvis sim sim entendi aquele que é de divisão proporcional vou pintar de vermelho aqui que são essas áreas que a gente vai aprender o que é de divisão proporcional por exemplo no nosso empreendimento a escada ela é igual para todo mundo todo mundo tem acesso a escada então eu vou dividir uma fração da área da escada para todas as minhas unidades então ela é divisão proporcional a circulação lá da garagem Clóvis você falou da garagem na garagem a gente tem vários tipos de áreas a circulação lá na garagem a circulação onde os carros passam todos os carros podem passar no mesmo lugar então é de divisão proporcional a vaga ela é uma área de divisão não proporcional porque cada um tem a sua né então é divisão não proporcional se tivesse depósito e os depósitos fossem individualizados para cada apartamento também seria uma área de divisão não proporcional ou seja cada um vai ter o seu apartamentos que tem no andar um hall que serve somente para dois apartamentos ninguém mais tem acesso né sai do elevador apartamento da direita apartamento da esquerda por exemplo então aquela área ali é uma área comum dos dois apartamentos porém ela é de divisão não proporcional por quê? porque ela não é para dividir para os 200 apartamentos que tem no prédio é só para aqueles dois apesar de ser área comum é uma área comum de divisão não proporcional então é esse é o jogo que a gente vai fazendo para poder levantar os quadros de áreas aí vamos falar um pouco só das áreas de divisão não proporcional resgatar o que a gente vai falar então de divisão não proporcional a gente tem parte é área privativa e parte ela é área de uso comum a gente tem essas duas possibilidades no nosso projetinho aqui a gente não tem área de divisão de uso comum que não seja proporcional tudo que está tudo que está no nosso projetinho aqui esse do dos quatro apartamentos por andar quatro pavimentos tudo que está nesse projeto ele é toda área de uso comum é divisão proporcional por quê? o que tem lá tem um hall que todo mundo desce na escada e sai nele e temos as garagens que a gente está inventando que ela existe só para poder fazer então todas as áreas são de uso comum são de divisão não são de divisão proporcional então por isso que não tem área aqui de divisão não proporcional no uso comum a gente não apontou área nenhuma aqui mas há casos de sim o senhor está mostrando alguma coisa? estou é porque eu já entrei eu entrei na aula não consegui visualizar saí entrei de novo duas vezes e ainda assim não estou conseguindo ver a sua tela só a foto do seu perfil mesmo eu estou com a tela do Excel aberta vocês não estão vendo? para mim está normal está vendo a tela normal está bem para mim é então está na sua internet beleza eu vou tentar de novo valeu está parado na célula F20 agora eu estou nem sei estou na célula está escrito F2 F20 eu estou vendo aqui também F20 isso F20 é o que está aparecendo para mim aqui também é deixa eu dar um F2 aqui para ver onde é que eu estou não deu o F2 aqui F2 bom mudei aqui estou colocando na célula estou na 16 F16 coluna 23 vou pintar ela de laranjinha aqui vocês estão vendo isso que eu estou pintando de laranja aqui agora não agora está travado agora não estou vendo mais nada não está na F20 travado para mim está na F20 ainda é então eu estou movimentando a tela aqui também está travado a tabela ainda na F20 igual antes do colega ter falado que não estava aparecendo nada F20 para mim também não está aparecendo nada já reiniciei já fiz de tudo vocês viram que eu pintei os quadrinhos aqui está colorido não não mudou rapaz deixa eu mandar uma mensagem aqui para o turma do suporte só um minutinho peraí pessoal só um minutinho até a próxima Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto